Gente, vem chegando coisa boa pra você que é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, dinheiro sem margem. Muita gente tava perguntando isso, João, eu não tenho mais margem, eu posso pegar dinheiro? O governo preparou uma novidade que tá chegando agora e eu vou explicar pra todos sobre a margem social. Afinal, ela foi aprovada. Como funciona o cadastro pra receber a margem social pra você que é beneficiário do INSS? Se prepara, gruda nesse vídeo. Se você é uma pessoa que tem muitos empréstimos, que tava procurando uma saída aí pra você escapar das suas dívidas, dinheiro quase de graça com juros desse tamanhinho, é nesse vídeo que você vai encontrar a solução, uma novidade de muito, mas muito boa pra você que tava nessa expectativa aí, que tava com as suas finanças comprometidas com o pagamento atrasado, a conta de água, a conta de luz, você que teria que realmente todos os meses gastar muito dinheiro em remédios. Já tá pendurado no empréstimo consignado, não tem mais margem. Tem saída pra tudo isso? O governo já tá preparando agora para o próximo mês uma saída para essas pessoas. Você, como está a sua situação econômica? Já coloca aqui no comentário, me acompanha nesse vídeo até o final, eu vou trazer uma novidade, que eu vou colocar aqui na tela, tá confirmada pelo ministro da Previdência Social, do INSS, já chegando para o próximo mês. Nós vamos falar aqui do projeto da margem social, afinal foi aprovado, temos aprovação da margem social, é isso que a gente vai explorar nesse vídeo aqui, para quem precisa do dinheiro, quem quer dinheiro bem barato, baratinho, mas não é o marido da barata mesmo. É de verdade, é juro desse tamanho, é bastante dinheiro, nós estamos falando aqui de 20 mil reais. Se isso soluciona os seus problemas financeiros, eu peço a sua extrema atenção no vídeo de hoje. Inclusive, eu quero fazer um convite muito especial. Se você gosta de saber sobre as suas finanças, quer sempre estar atento na frente das outras pessoas das novidades, porque você conhece, acreditado lá, que o boi lerdo bebe água suja. E é o que eu já vinha falando, quem se adiantar na questão da margem social, vai pegar o dinheiro primeiro que as outras pessoas e não vai ter dinheiro para todo mundo. Isso que eu já vou adiantar aqui, não vai ser para todas as pessoas, eu vou explicar quem vai ter direito, como vai funcionar o cadastro para receber a margem social. É de graça, gente, o cadastro é de graça. O link eu vou deixar fixado aqui depois, para você ser avisado, receber a margem social. Está aqui do ladinho, aqui embaixo também, agora presta atenção, gruda nesse vídeo. Depois você faz o seu cadastro ali, que é bem fácil, é bem simples. Eu vou explicar o que acontece agora, o que o ministro da Previdência Social já declarou que acontece agora no próximo mês. Nós vamos falar aqui da margem social, então grudem nessa tela aqui e não percam por nada, porque são duas novidades. Quem achou que iria ser só uma, eu vou falar de duas novidades aqui. Eu vou mostrar do ministro, da promessa já para o próximo mês, vou comprovar tudo que eu estou falando e nós vamos falar especificamente da margem social, gente. Eu vou mostrar na tela aqui sobre aprovação, sobre quem pode pegar esse dinheiro, quem é que vai saltar na frente? Será que é você que está assistindo? Então, você que já viu que vem coisa boa aí, aperta o botão do like, esse vídeo merece um like, porque eu estou trazendo um conteúdo que ninguém falou ainda no YouTube, na internet, com exclusividade para você. Então, não esquece de se inscrever aqui também para você receber essas informações em primeira mão e não perder a chance de botar essa mão aí nesse dinheiro e escapar das suas dívidas. Coloca aqui no comentário, quem tem interesse já nisso aí, só para ver se muitas pessoas vão ter interesse, é R$ 20 mil, para quem está sem margem, há uma taxa de juros de 0,2 a 0,5. Gente, é desse tamanhinho assim a taxa de juros. Vamos falar sobre isso agora? Vamos falar sobre o que o ministro falou, que chega no próximo mês? Se prepara, se segura, que eu vou mostrar aqui, eu já estou, ó, eu estou muito feliz com essa notícia que finalmente começou o ano, começou a melhorar as coisas aí para o aposentado, para o pensionista. Eu vou compartilhar, vou apresentar essas duas notícias aqui na tela, gente. Olha o que está aparecendo aqui. O ministro, aí conversando com quem? Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Previdência agora é o Carlos Lupe. E ele disse assim, o empréstimo consignado do INSS, o ministro disse que proporá em março juros menor. Então, está chegando o juros menor. Eu quero falar da margem social também, se segura, gente. O ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, disse em entrevista exclusiva ao UOL, que vai propor em março uma redução do limite de juros no empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. O que é que vai mudar em questão aqui? O que nós temos hoje? O que pode mudar nos juros? Os juros hoje, que são de 2,14 no máximo para quem contrata um empréstimo consignado novo, com desconto em folha, e para empréstimos no cartão de crédito, o limite é de 3,06. O ministro não disse exatamente para quantas taxas baixariam, que é o que eu vou mostrar agora, já na sequência, porque aqui a coisa funciona, eu vou mostrar sobre a margem social. Isso eu não posso afirmar, está escondendo o jogo e eu vou mostrar para você. Depois eu tenho que estudar, aí vai baixar, mas que vai baixar, vai, declarou o Carlos Lupe. Então, ele afirmou que vai propor essa mudança em março, já agora, e será que essa próxima reunião aí, o Conselho Nacional da Previdência, será, ó, isso aqui já está definido, será na próxima reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, a alteração, e depende do Conselho integrado aí, também por representantes de aposentados e pensionistas e trabalhadores e empresas do governo. Agora eu quero mostrar aqui sobre a margem social, gente, muita gente perguntando sobre isso, olha isso aqui, essa aprovação que nós temos aqui da margem social é para quem, gente? Grudem nessa tela, que agora é a parte mais importante de todos, você tem que registrar também o seu comentário aqui, que tem interesse, inclusive depois faz o cadastrinho, que é de graça aqui, no primeiro comentário está fixado aqui do ladinho, para você conseguir saber sobre a margem social, conseguir receber. Olha só, a comissão aprova a linha especial de crédito consignado até 20 mil reais, que foi no caso durante a pandemia ali que aconteceu. O empréstimo terá carência para o início do pagamento e ainda a taxa de juros reduzido, o que já era bom, fica ainda melhor. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que obriga, olha, leem bem isso aqui, gente, obriga as instituições financeiras públicas e privadas a ofertarem uma linha especial de crédito consignado até 20 mil reais para quem? Quem vai ter direito? Gente, prestem atenção. Servidores públicos, aposentados, militares e pensionistas, então são quatro grupos aqui, servidores públicos, aposentados, militares e pensionistas, quatro grupos aí que terão direito. Segundo essa proposta, o crédito será ofertado até os 12 meses após ao fim da emergência de saúde pública e ainda o empréstimo será liberado com carência máxima de até 120 dias para pagar a primeira parcela. São quatro meses para você começar a pagar a primeira parcela e gente, acredita nisso aqui. Essa taxa de juros efetiva não superior a 2,5% ao ano, isso é 0,2 a 0,5 ao mês, isso é quase de graça esse dinheiro, você não pode perder isso aí, eu vou explicar agora. Então, eles falaram assim, somos inteiramente favoráveis ao conteúdo dessas proposições em exame e os textos oferecem uma proteção justa a esse público sem desequilíbrios para o sistema bancário, eles sabem disso que durante a pandemia o Bolsonaro lá já tinha emprestado muito dinheiro, já tinha liberado recursos de monte para os bancos e o que eles fizeram? Não ajudaram a esse público, o aposentado e o pensionista, eles receberam o quê? A mesma coisa que o peixe faz, é nada. E ainda ele diz assim, observa que originalmente o projeto principal previa a concessão do crédito especial apenas durante a vigência do decreto, porém Barbosa decidiu agora reduzir de 5 para 2,5% a taxa de juros, que é o que eu falei, uma redução muito grande. A menor taxa de juros de 2,5% ao ano é certamente a que oferece mais proteção aos aposentados e pensionistas. Gente, o que acontece daqui para frente? Além de que você não quer perder isso aí, a gente escreve aqui, eu tenho interesse no comentário, todo mundo que quer isso aí. Já escreve o que eu vou falar agora, o que acontece. O ministro quer reduzir a taxa de juros. Vai acontecer essa reunião aí. Será que não é muito mais vantagem já liberar a margem social? Será que eles não estão escondendo o jogo para fazer uma surpresa no próximo mês, como ele disse? Não posso dizer ainda, mas é certo que vai baixar. Não é muito mais fácil liberar para quem está sem margem sair das dívidas? Então, eu liberei um cadastro aqui já agora para você sair na frente das outras pessoas e ser avisado, porque é certo que não vai ter dinheiro para todo mundo. vai ser quem vai sair na frente. Então, cadastra que se inscreve no canal, porque eu vou avisar também aqui no canal, vou avisar para quem estiver cadastrado, aqui é de graça, para estar que não paga nada, não tem gato por lebre, é só fazer o seu cadastrinho, faz o cadastro do seu familiar ali também. Todo mundo tem que se cadastrar, porque eu vou mandar um e-mail para você, vou mandar mensagem, já está valendo a margem social. Quem pegar, pegou, quem não pegar, não pegou. O boi lerdo vai beber muita água suja. E agora o projeto tramita em caráter conclusivo. É só o Lula aí resolver fazer, antes disso, pode soltar uma medida provisória para liberar o dinheiro. Inclusive, o Bolsonaro já tinha liberado para os bancos e você já está atento a isso agora, gente. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam saber da aprovação da margem social, que pode vir aí muito antes do que você imagina. O que você acha de tudo isso? Coloca no comentário, eu quero saber a sua opinião e faz o cadastro e compartilha com as pessoas. E aí E aí E aí